Oi, eu sou a Isabel, eu sou o Murilo, e começa agora mais um episódio do canal Vida de Eu, cujo não tem nada a ver com o tema Canoblé. Bom, gente, como vocês podem ver, estamos num cenário, Natália. Cuidado, tá não quebrado, meu filho. No outro vídeo eu falei que ela ia lá pra fora, mas a minha porta é muito grande, ela é muito pequena, ficou meio desproporcional. Então eu coloquei ela em cima do balcão aqui, vou pôr aqui pro fundinho pra vocês verem, ela não é bonitinha. E a guirlanda ali, então, tá um ótimo cenário, Natália? Tá bom, o vídeo de hoje... No vídeo de hoje nós vamos reagir a notícias da época em que a gente estava recolhido. Essa ideia de vídeo eu vi lá no canal da Thelma, a ganhadora do BBB20, e ela fez reagindo a notícias enquanto ela estava recolhida. Não, recolhida! Quando ela tava confinada! É, recolhida, ela fez só com BBB20. Enquanto ela estava confinada lá, só que assim, gente, ela ficou confinada 90 dias, a gente só recolheu 21. Então a quantidade de notícias... E também a quantidade de notícias do ano. É, exato, é bem diferente. Nós estamos numa época de pandemia, num ano de pandemia. Num ano que aconteceu tanta coisa que só por Deus. É, e nós fizemos santo em 2015. Então, com a ajuda da nossa sobrinha de santo, a mãe Bia... Murilo, para com isso, eu tava dando mais medo. Quem não sabe, ela já gravou um vídeo aqui no canal, aquele do... O primeiro exposed que teve aqui, foi ela. Então, vai lá no card... O que ela tava falando. Onde que eu... é aqui, não é? O izinho é do lado de cá. Se eu não me engano, ou pode ser do lado de cá. Gente, é um dos dois lados, vocês vão lá, assistem o vídeo que ela aparece. E ela que ajudou a gente nesse vídeo e mandou as notícias para nós. Porque aí vocês vão falar, ah, vai reagir, mas vocês pesquisaram? Não. Então, já deixa o gostei, ativa o sininho. Se não é inscrito, se inscreve aí. E se você é inscrito, dá uma conferida se é inscrito mesmo. É, o YouTube tem dessas, gente. Tem dessas. Vai que do nada você não é mais inscrito, né? Enfim. É isso. E bora pro vídeo. Primeira notícia. Ah, gente, ela usou um encurtador de link, que é pra gente não ter noção do que é a notícia. Exato. Eu ia mostrar o WhatsApp, mas agora já abriu o link. Chile bate a Argentina nos pênaltis e conquista a Copa América 2015. Olha que novidade. Eu nem sabia disso. É mesmo, é? Nos pênaltis por 4 por 1 e leva um título inédito. Então, gente, olha a fotinho que temos aqui. Uau, isso aí a gente subiu sozinho. Tá, esse cara aqui que eu não sei quem é... Vamos tá focando. Meninas, não tá focando por causa da... Ixi, apareceu um negócio aqui do nada. Gente, eles entenderam, né? Estados Unidos... Ai, aceito. É cookie. Espionaram a assistente pessoal de Dilma com avião presidencial. Como assim, cara? Que? Não, pera. Manda aqui. 4 de julho de 2015. Ai, gente, a gente recolheu nesse dia. 4 de julho de 2015, tá? Estados Unidos... Espionaram. Olha, gente... Novo vazamento revela listas de pessoas alvejadas, alvejadas no Brasil. Na mesma semana que Dilma Rousseff realizou a primeira viagem presidencial aos Estados Unidos, informações secretas obtidas pela Wikileaks revelaram detalhes sobre a espionagem... A imagem da NSI... N... S-A. S-A. Sigla em inglês da Agência Nacional de Segurança contra a Presidente e assessores próximos, ministros e o integrante do Banco Central. O que? O que aconteceu? O que tá acontecendo? Margem do dia 25 de julho de 2015. Onde é isso? Não sei, ela só mandou. Meu filho, onde é isso? Eu não entendi qual é a notícia. A imagem, gente, é um homem com a bandeira dos Estados Unidos. E aí tem outras três imagens. É guerra? É guerra? Você parece burro! Ah, queniano agita a bandeira dos Estados Unidos no bairro de Kibera, em Nairobi, para comemorar a visita oficial de Barack Obama ao país. O presidente dos Estados Unidos pode parar de reuniões em países do leste da África, começando pelo Quênia, sobre comércio externo, luta contra o terrorismo e direitos humanos. Em sua primeira visita ao país de nascimento de seu pai, desde sua eleição. Gente, Barack Obama era o presidente. E a Dilma, aqui no Brasil, né, gente? Contra membros da Força de Segurança da Fegãs, intercepciona... Inspeciona... O Murilo pegou e dificultou a palavra. Inspeciona o local da explosão de bomba controlado por controle remoto, que tinha com alvo o posto com o policial de controle em Jalalabadi. 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 Eu vou deixar o nome, gente. Pelo menos uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas. Gente, onde foi? O que aconteceu? Foi lá em Jalalabadi. Jalalabadi. Imigrantes dormem em parque no centro de Atenas, onde encontraram um abrigo temporário. A Grécia recebeu mais barcos com imigrantes que qualquer outro país europeu no primeiro semestre de 2015, com cerca de 100 mil pessoas chegando ao litoral no país, 1º de janeiro e 17 de julho. Segundo a Arminor, a agência da ONU para refugiados. Pessoal, gente, tem a foto do carinha dormindo. Que triste. A gente estava aqui no... Carinha dormindo. Gente, que triste. Pensar que a gente mora numa cidade em que tem tanta gente morando na rua, dormindo na rua. Isso daqui aconteceu na Grécia, minha filha. Eu sei. Eu ia contar também. Presidente sai para pedalar e escuta gritos de Dilma, eu te amo. Ai sim, né, gente? Ai, meu Deus. A presidente Dilma Rousseff anda de bicicleta acompanhada de seguranças e seu treinador nos arredores do Palácio da Alvorada, em Brasília. Gente, ela ouviu um eu te amo. Dilma, eu te amo. Enquanto ela estava pedalando. Gente, vocês sabem a força de um eu te amo. Vindo de quem você menos espera que você nem conhece. Uma pessoa aleatória. Você está assim vivendo e alguém berra seu nome. Isabel, eu te amo. Eu vou ficar louca. E eu vou sair correndo com medo. Provavelmente pode ser um assassino. Cuidado. Se ele estiver com uma faca em um beco, tome cuidado. Ele é o assassino. Ontem a gente estava assistindo um vídeo de cinco sinais do psicopata, né? E antes da gente começar o vídeo, eu abri o muro e lhe falei. Sabe quais são cinco sinais do psicopata? Um, ele está num beco. Está à noite e escuro. Ele está com uma faca na mão. Ele está te olhando. E está se aproximando. Ele é um psicopata. Domingo, dia 19 de julho. Uma jovem de 22 anos aparece em um vídeo contando que matou o próprio pai na Paraíba. Rosângela do Santo Jaguiar. Vamos expor o nome dela. De 22 anos. A tadinha da menina. Diz que cometeu crime porque o pai é ateristo Prado. Então, bem feito, querido. Vamos expor o nome dela. Que doce. Nas imagens, a moça conta como tudo aconteceu. Diz que chegou no local de motocicleta e que antes do assassinato falou para a mãe quanto a amava. Meu coração está doendo agora. Depois, ela diz que encontrou com a vítima, o esfaqueou e posteriormente o executou com a arma. Por fim, ela revela que chegou a beber o sangue do pai. Era docinho. Pingo. No mesmo dia. O ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush. O Bush. O Bush. 1989 a 1993. Recebeu alta após quatro dias internada em um hospital de Portland. No Maine. No Maine. Por ter rompido uma vértebra do pescoço. Gente, não. A glúteza começa a ser internada. Calma aí. Por que? Ai. No mesmo dia, gente. Mick Fanning é atacado por um tubarão durante o final da etapa da África do Sul da Liga Mundial do Surf. O tricampeão mundial da modalidade tentou chutar e socar o animal para a oposta. Após o susto, o surfista não saiu com ferimentos graves. Gente, ele olhou para o tubarão. Nós começamos a semana bem. Ainda bem que a gente estava recolhido, né? Palmeiras foi mais eficiente no Clássico contra o Santos e venceu o jogo por 1x0 no Allianz Parque. Com um bonito grito e uma finalização... Grito? É giro? Eu vou repetir e você vai correr. Com um bonito giro e uma finalização... Com um bonito giro e uma finalização no canto direito do goleiro. Leandro Pereira protagonizou o lance e decidiu a partida. Ai, gente, quem liga para o Palmeiras? Próximo. Bom dia. A Polícia Federal indicou o empresário Marcelo Bahia... Eu não consigo ler esse último nome. Odebrecht. 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 Presidente da maior empresa do país por corrupção, lavagem de ativos, fraude e licitação... Alicitação e crimes. Gente, essa notícia deu o ano inteiro, né? Porque até que depois que a gente saiu ainda ficou falando. Eu não sei, eu não sei de política. Vamos para a próxima. É na segunda-feira ainda. O juiz federal Sérgio Moro, que conduz as ações da Operação Lava Jato, determinou a retirada da tornozeleira eletrônica de João Ricardo Auler, ex-presidente do Conselho de Administração da Camargo Corrêa. Ele foi condenado a 9 anos e 6 meses de reclusão por corrupção e pertinência à organização criminosa e a absolvida do prêmio de lavagem de dinheiro. Ele ainda está preso. É o que a gente espera, né? Mas é preso em prisão domiciliar. Mas está preso. Até sem tornozeleira. Quem está preso desse jeito? Morreu aos 81 anos, ex-prefeito do Rio de Janeiro e arquiteto Luiz Paulo Conde. A gente nem sabe quem é um cara, gente. São de São Paulo. Meus pés, amiz. Em 2020, mas... Meus pés, amiz. 5 anos depois. Vai. Ai, gente. O que foi? Ai, ninguém perde. Você não lê. Eu vou ler, eu vou ler. Felipe Araújo, irmão do cantor Cristiano Araújo, que morreu em um acidente de carro em junho, fez a tatuagem em homenagem ao cantor. Eu não precisava disso para me lembrar de você todos os dias. Mas quis fazer. Que voz é essa? Foi uma voz... Vocês nunca assistiram aquele canal de drama de policial? É, vocês entenderam, né? Que o cantor Cristiano morreu e foi em junho. A gente não estava recolhido ainda. Eu lembro da notícia, mas... Caraca, já faz 5 anos. Nós tivemos muitas notícias de futebol, de política, na época em que Dilma era presidenta do Brasil e Barack Obama dos Estados Unidos. Hashtag saudades. Mas falo mesmo. Pode me chamar de esquerdista comunista aí no comentário. Me manda aí pra Cuba também, se quiser. Se quiser mandar o dinheiro junto. É interessante. É isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o gostei se você não gostou. Ativa o sininho. Se inscreve. Eu tô falando de novo. Eu tô pra você lembrar. Mas enfim... Fiquem com Deus e com os orixás. Se inscreve no canal. Deixa o like que eu vou repetir de novo. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu. Falou. E tchau.